Não é querendo ser chato não, mas observe uma coisa da diferença entre os cristãos bíblicos e os cristãos de hoje. Os cristãos do primeiro século e os cristãos do nosso século. Pedro, ele apresentou Jesus com uma alta argumentação diante dos mestres da lei, dos juízes, de todo o sinédrio judaico, que eram homens altamente conceituados. Pedro era um cara muito simples, mas ele apresentou com vários argumentos. Jesus, Tevão, também diante do mesmo sinédrio, simplesmente resume todo o Velho Testamento com grande conhecimento diante dos mestres da lei, para assim mostrar que todo o Velho Testamento falava sobre Jesus, e que Jesus tinha cumprido tudo aquilo que os profetas tinham profetizado. Paulo, mano, Paulo chegou diante de várias autoridades, inclusive do próprio imperador de Roma, e apresentou Jesus como aquele que veio para salvar o mundo, com argumentos inteligentíssimos, grandiosos. Ou seja, os primeiros cristãos, eles eram muito urgentes, e eles falavam muito sobre a vida e obra de Jesus, sobre a importância de obedecer aos ensinamentos de Jesus, sobre a importância de conhecer Jesus para ser salvo por Deus. O que um cristão de hoje faz? O cristão de hoje, ele faz o seguinte, ele faz assim, ó. Nossa, você viu o que o diabo fez no show da Madonna? Nossa, você viu o que o diabo fez no show da Anitta? Nossa, você viu o que o diabo fez no Big Brother? Nossa, você viu os sinais sobre o diabo no quadro do rei Charles III? Mano, os cristãos de hoje só sabem divulgar o diabo. Só o diabo. Os cristãos de hoje não sabem divulgar Jesus. Isso me espanta pra caramba.